Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dicas de Berlim e de vários outros blogs do mundo todo. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um roteiro muito bom pela Alemanha. É um roteiro que dá pra fazer tanto de carro quanto de trem ou de avião, passando pelas principais cidades que a gente acha mais bacana você conhecer durante um período aí de 7 até 20 dias. A gente não vai delimitar os dias aqui, porque a gente acha que vai muito de pessoa pra pessoa, disponibilidade de tempo. Então a gente vai dar o roteiro e explicar quais são essas cidades, quanto tempo mais ou menos ficar em cada uma, como chegar, tempo de distância, e aí você delimita quantos dias você quer ficar em cada uma, personalizando aí o seu roteiro. Então vão ser dicas bem rápidas, úteis e sem enrolação. Dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, a gente fez um roteiro muito bacana pra quem tá querendo conhecer a Alemanha e visitar as cidades aí que formam esse país, que é sensacional, que tem uma história e uma cultura diferente de todos os outros lugares que a gente já visitou no mundo. Então a gente tentou fazer o roteiro de uma forma bem bacana pra você aproveitar as cidades mais bonitas, as mais legais, e adaptar também aí da sua forma. Esse roteiro, todos os tragédias que a gente vai falar aqui, dá pra você fazer tanto de carro quanto de trem, tá? De avião também, mas é que a gente acha que não é necessário, acaba sendo muito mais barato e mais gostoso você fazer ou de carro ou de trem, que a viagem é sensacional. A gente prefere sempre acabar fazendo de carro, porque a gente acha que é mais gostoso, você tem mais liberdade. Lá, pra quem não conhece nas Alemanhas, tem as autobans, elas são famosas estradas aí que você não tem limite de velocidade, então é tudo, lógico, bem sinalizado, as pessoas são bem treinadas pra isso, ninguém abusa, mas você pode ir até 200 km por hora, então tem gente que gosta e aluga carros muito bons. Se bem que na Alemanha, se você alugar um carro intermediário, já vai ser aí um carro muito bom, porque ele só tem carros tops lá e não é tão caro. Você consegue alugar um carro muito legal, uma BMW, uma Mercedes, um Audi, até um Porsche, e você consegue aí andar nas estradas que são lindas, os cenários são lindos, acaba sendo muito rápido, né? Pela velocidade, lá tem pouco trânsito, as estradas são muito fáceis, então o carro é uma ótima opção. Mas também pra quem tá sozinho ou quem não gosta de dirigir, o trem é uma excelente alternativa, porque ele é muito bonito, tem as janelas, você vai olhando os cenários, eles têm trem de alta velocidade. Na Europa, os trens funcionam super bem, tá gente? É diferente do Brasil, que a gente não tá acostumado com trem. Lá tem trem pra tudo quanto é cidade, até pra ir pra outros países funciona, é mais barato, é mais legal, confortável, a comida é boa lá dentro, você vai dormindo, enfim, tenta usar o trem também, que é muito bom. Mas qualquer das duas alternativas vai ser sensacional, você vai ter uma viagem muito boa. Pra alugar o carro, você não precisa da carteira internacional, tá gente? Você só precisa da sua habilitação brasileira válida, do seu passaporte e de um cartão de crédito. É muito fácil, simples, você não precisa de nada além disso. E a gente vai dar aqui, mais pro final do vídeo, também as dicas de como conseguir o carro muito barato, é uma dica muito bacana pra alugar o carro pelo menor preço e também das passagens de trem. Então, vamos pro roteiro. Nosso roteiro começa em Berlim, a maioria dos voos a gente consegue pra Berlim, não tem quase voo direto, tá gente? Não existe voo direto do Brasil pra Berlim, então você vai ter que fazer uma conexão aí em outro país, rapidinho, o voo vai ter uma conexão, mas aí você chega em Berlim. Berlim é o lugar que você precisa de mais tempo, a cidade tem muita coisa bacana, a gente tem um vídeo só falando o que fazer em Berlim, e você vai ver que já tem muita coisa pra você ficar no mínimo 3, 4 dias, tá? Menos que isso, a gente não dá. Berlim em 2 dias é impossível, 3 já é corrido, mas 4 já começa a ser um tempo bom. A gente ficou 6 em Berlim e foi muito bom, deu pra aproveitar tudo. Tenta ficar entre 4 e 6 dias. As outras cidades não precisa de tanto tempo, tá? Mas Berlim tem muita coisa legal, muita coisa histórica pra conhecer, então vale dedicar um pouquinho mais. E nossa dica, se você vai fazer o roteiro de carro em Berlim, necessariamente você não precisa tanto do carro, tá? Você consegue se locomover de outras formas, os pontos são bem concentrados, você ficando bem localizado ali em Nietzsche, no bairro bem no centro histórico, você fica pertinho de tudo. Então uma dica bacana é, deixa pra alugar o carro no último dia que você for sair de Berlim. Aí você já pega o carro e começa o seu roteiro pela Alemanha, já economiza um pouquinho aí de dinheiro nos primeiros dias. Mas pra quem gosta do carro e quer aproveitar, Berlim é super fácil de andar com carro, é tudo bem sinalizado, estacionamento, tudo, então pode alugar também que não tem problema. E aí ficando em Berlim, a próxima parada que a gente recomenda é a cidade de Dresden. Não sei se é assim que pronuncia, mas é uma cidade bem gostosa, muda um pouco o cenário de Berlim, tá? Não é uma cidade tão grande, é uma cidade que carrega uma história muito bacana, a arquitetura, você vai ver que é um pouquinho diferente. É uma cidade que não precisa de tantos dias pra você conhecer ela. Ela é muito famosa pelo seu estilo barroco aí, seu estilo clássico, ela foi reconstruída porque ela sofreu muito aí com a guerra, então é um lugar histórico bacana. A nossa dica é que você fique um, no máximo dois dias lá, já tá mais que suficiente. Você partindo de Berlim, você vai demorar umas duas horas pra chegar lá, tá? Uma dica bacana, se você for de carro, saindo de Berlim, passa em Potsdam, é uns 40 minutinhos lá de Berlim, é uma cidade muito bonita, tem uns palácios muito bonitos, com jardins sensacionais, o cenário é bem legal mesmo. Visita lá, fica umas horinhas, e depois você segue pra Dresden. De trem é um pouquinho mais complexo, porque você tem que voltar pra Berlim, pra pegar o trem de Berlim, pra ir direto pra Dresden. Direto de Berlim pra Dresden de trem, é tranquilo, mas pra fazer essa parada de carro, acaba sendo um pouquinho mais fácil. E aí você vai direto pra Dresden, e fica lá uma, duas noites, pra se recuperar, dar uma descansada, acaba dando umas duas horas de viagem, tá gente? De Berlim até Dresden. E se você tá um pouco na dúvida aí, por causa do valor de alugar um carro, de pegar um trem, dá uma comparada. A gente sempre utiliza, a gente recomenda muito, gente, um comparador. É muito bom. Tem pros dois. Tem o comparador de aluguel de carros, e tem o comparador de trem. Como funciona? É um comparador que você coloca lá, o destino que você vai retirar o seu carro, e o destino que você vai devolver o carro, e ele já faz uma busca em todas as maiores locadoras da Alemanha, e do mundo inteiro. É o maior comparador aí de aluguel de carros do mundo. Então ele acha os menores preços mesmo, ele tem os preços mais baratos do que você fosse ver na própria locadora, por causa da negociação forte que eles têm com elas. Então é o melhor lugar mesmo. A gente sempre faz por ele, a gente sempre consegue preços muito bons nesse comparador. Você vai conseguir pegar um carro bem legal aí, por um preço bem mais barato. Então dá uma olhada e compara a diferença. Usa o comparador de aluguel de carro, eu vou deixar aqui embaixo, e compara também, usa o comparador de trens, de passagem de trem, que é um comparador também, é o maior da Europa. Ele compara em todas as empresas de trem, e te mostra os trajetos, quanto custa, quais são as opções. Aí você consegue ter uma noção melhor de quanto custa cada meio de transporte. Se você estiver em mais pessoas, é lógico que vai ficando mais barato o carro. Se você estiver só em uma pessoa, é lógico que o trem acaba saindo mais barato. Então dá uma calculada aí, uma pesquisada, que vale a pena. Aí, partindo de Dresden, uma dica bacana, se você quer conhecer outro lugar fora da Alemanha, é que está pertinho de Praga, de carro está 1h40 de Praga, de trem acaba saindo até um pouquinho mais rápido. Então é uma parada bacana. Se você quiser incluir aí outro país, a República Tcheca, tenta ir para Praga, porque é uma cidade linda. Tenta ficar dois dias, pelo menos lá. O ideal que a gente recomenda são três dias. Mas é um lugar muito bonito. Mas fica como alternativa. Se você não quiser, a gente já vai retornar aqui para o roteiro Alemanha. Mas é uma parada bacana, a gente acha legal recomendar, porque está muito pertinho, você acaba conhecendo outro país aí no seu roteiro. E é uma das cidades mais legais que a gente já conheceu da Europa. Aí saindo de Dresden ou de Praga, depende da que você fizer, mas vamos considerar saindo de Dresden. Uma dica muito bacana é você ir para Nuremberg. A gente achou uma cidade muito bonita, ela carrega muito a arquitetura medieval. Tem o castelo de Nuremberg também, que é muito bacana. A gente prefere ir direto para lá, mas tem duas cidadezinhas pequenas também, entre Dresden e Nuremberg, que o pessoal recomenda muito, a gente ouviu falar muito, mas a gente preferiu não passar. A gente quis ir direto, para ficar mais dias em cada cidade, e não ficar tão picado o roteiro. Mas se você quiser incluir alguma aí no meio do caminho, tem Leipzig e Erfurt, que são duas cidades muito legais, que o pessoal costuma incluir no roteiro aí da Alemanha. A gente preferiu já pegar 3 horas e 20 de estrada, de carro de Dresden até Nuremberg. A gente achou melhor ir direto, a gente acabou ficando mais dois dias em Nuremberg. A gente recomenda um ou dois, um até está bom também, porque não tem muita coisa, é uma cidadezinha menor, mais medieval, mas é muito bacana para você apreciar esse outro lado aí da Alemanha, não tanto da guerra, da época nazista, e também mais um pouquinho da época medieval. Aí, gente, rapidinho, qualquer dúvida que vocês tiverem de roteiro, qualquer dúvida da viagem, por mais besta que seja, manda para a gente que a gente ajuda, tá? Se você quiser até mais fácil, manda lá nas redes sociais, no arroba Pai Lorenzi, me adicione e manda um direct, uma mensagem que eu ajudo com o maior prazer. E aproveita e segue a gente lá, a gente está sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem aí de uma forma bem bacana, e a rotina familiar com a nossa pequena, que é um barato. E aí, de Nuremberg, você tem uma opção, quem quer muito incluir Frankfurt no roteiro, ela está um pouco por o lado, ela sai um pouco da rota, tá? Se você tem tempo, quer viajar, vale a pena dar uma pesquisada para incluir Frankfurt aí na rota. Mas a gente acha que, para quem tem poucos dias, quem quer conhecer um pouquinho mais da Alemanha mesmo, a cultura da Alemanha, Frankfurt não tem tanta... É uma cidade linda, é muito bacana de conhecer, mas a gente prefere, num primeiro roteiro, priorizar essas outras cidades que a gente está falando, que a gente acha que carregam um pouco mais da história, da cultura do lugar, e são cidades turísticas mais legais aí para visitar. Mas se você quer conhecer Frankfurt, dá para colocar também. Aí, nossa sugestão de Nuremberg, é você descer já para Munique, que é o ponto final aí da viagem. Munique, a gente acha bacana você, no mínimo, três dias, tá? Nossa recomendação são quatro, porque você tem que reservar um dia para conhecer o castelo de Nershwens, e ficar pertinho de lá, ficar umas duas horas de Munique, você consegue ir de carro, ou você consegue fazer um passeio, tá gente? Tem várias empresas que fazem esse passeio, sai de Munique, de banhazinha, vai lá, leva, é um castelo sensacional. Para quem não sabe, é um castelo que foi criado aí por um rei, que era chamado de Rei Louco na época, que ele era bem louco mesmo, e ele pediu, ao invés do arquiteto construir esse novo castelo para ele, ele pediu para um pintor, para um artista, construir esse castelo, ele que desenhou tudo, então acabou ficando um castelo muito diferente dos outros, que virou até o castelo da Bela Adormecida, o Walt Disney se inspirou nesse castelo, para criar o castelo da Bela Adormecida. Então é um ponto turístico sensacional, fica numa montanha, um lugar lindo de verdade, foi o passeio que a gente mais gostou de todos da Alemanha, então pelo amor de Deus, não deixa de fazer esse passeio, vale muito a pena. Se você tiver de carro, você pega um dia ali de Munique, vai e volta, se você não tiver, pega um passeio, tem várias empresas que vendem, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, o site aqui com os ingressos para você comprar mais barato, tem um site que é muito bom, ele vende todos os ingressos aí da Alemanha e da Europa inteira, ele é um dos maiores do mundo, e é onde tem o melhor preço, então a gente sempre compra nele, e tem essa excursão para o castelo, que é muito boa e é imperdível. E aí você finaliza em Munique, você fica uns dois, três dias lá, é uma cidadezinha muito gostosa, ela não é tão pequena, mas também não é tão grande aqui em Berlim, então tem muito aquele clima um pouquinho colonial, é um lugar bem gostoso para você comer, passear, tomar café, então a gente gostou bastante, fica uns dois, três dias lá, que tem bastante coisa para ver também. E esse é o roteiro que a gente acha ideal, é lógico que cada um tem o seu gosto, vai vendo direitinho, pesquisa outras cidades, vê se vale a pena você incluir alguma coisa ou não, tem alguma cidade que você quer ficar mais tempo, menos, mas você passando por essas cidades que a gente comentou aqui, pode ter certeza que você vai conhecer o melhor da Alemanha. E aqui embaixo, gente, eu vou deixar o link de todos os sites que eu citei para vocês, para vocês comprarem o ingresso mais barato, o seguro viagem, o seguro viagem é obrigatório para entrar na Europa, não se esqueçam, você tem que ter um seguro viagem que atenda uma cobertura de assistência médica de no mínimo 30 mil euros, é o requisito, mas é baratinho, gente, o seguro viagem é barato, eu vou deixar aqui embaixo o comparador de seguro viagem, que ele compara em todas as seguradoras, já te mostra os melhores preços, você economiza muito, e é super rapidinho de fazer a compra, dá uma olhada lá. E uma novidade muito bacana, que a gente está muito feliz aí de anunciar para todo mundo, é o voo de dicas, é um portal sensacional que a gente acabou criando, por ser a maior rede de blogs de viagem do Brasil, a gente conseguiu negociar com umas operadoras de turismo, uma parceria exclusiva e com preços sensacionais aí, para quem acompanha a gente há tanto tempo, então é um portal que tem tudo para a sua viagem, e lá tem o seguro viagem, que esse é o que eu acabei de comentar, muito mais barato, é um preço sensacional mesmo, que está mais barato do que esse comparador de preços, que a gente já acha que era o lugar mais barato, a gente conseguiu negociar muito forte com eles, aí para quem segue a gente, um seguro ainda mais barato, e é com as duas maiores seguradoras do mercado, então não tem erro, então dá uma olhadinha lá, antes que você pode economizar, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas é voodidicas.com, e lá também tem todos os ingressos, a gente está botando cada vez mais, é que a gente só coloca lá, gente, quando a gente consegue realmente preço exclusivo, esse portal é para ter preços diferenciados, e parcerias exclusivas para quem acompanha a gente, então a gente só vai colocando, conforme a gente vai conseguindo, a gente está batalhando, de Berlim, da Alemanha, já tem muita coisa legal, dá uma olhada lá nos ingressos, o aluguel de carro, o hotel, e tem já o chip de celular lá, com uma condição muito boa, para você usar seu chip, seu celular, funcionando na Alemanha, na Europa, e qualquer outro lugar do mundo, você precisa de um chip pré-pago internacional, é muito mais barato, do que você usar o seu home, aqui do Brasil, da sua operadora daqui lá fora, então para você comprar esse chip, tem uma empresa muito boa, que entrega aqui no Brasil, você compra, ela é brasileira, ela te entrega em casa, em poucos dias o chip, colocou o chip lá, saiu do aeroporto, lá na Europa, você já sai usando a internet do seu celular, tranquilamente, você já consegue chegar até o hotel, ver o GPS, pesquisar tudo, é muito bom, e a gente conseguiu já incluir, essa parceria exclusiva, com preços diferenciados, para quem acompanha a gente, na nossa loja, no Vôo de Dicas, então antes de ver tudo, dá uma olhada lá no Vôo de Dicas, que as condições estão excelentes, e claro, a gente vai continuar deixando aqui embaixo, o link dos comparadores, dos sites que a gente sempre indicou, porque a ideia é vocês compararem de verdade, então compara no Vôo de Dicas, compara nesses outros sites, e você vai conseguir o melhor preço garantido, ah, e outra conquista bacana do Vôo de Dicas, que a gente conseguiu recentemente, é, fazendo a compra lá, você ganha um kit, essa caixa aqui, chega de presentes, cupons de desconto, acessórios, adaptador de tomada, e várias outras coisas, para a sua viagem, e tem o chat 24 horas, e o atendimento por WhatsApp, exclusivo aí para vocês, então aproveita, que a gente está conseguindo, mais e mais conquistas aí. E se você quiser ir mais a fundo, acessa o nosso blog, o dicasdeberlin.com.br, lá tem mais de 800 matérias, com tudo, da Alemanha, para você planejar, a sua viagem. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida, e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e não deixa de assistir o vídeo, de como economizar muito, em toda a sua viagem, a Berlim e Alemanha, um vídeo completo, que a gente montou, com passo a passo, para você montar, toda a sua viagem, com todas as dicas, os melhores serviços, e economizando muito, mas é muito mesmo, eu vou deixar ele aqui do lado, junto com a playlist, que tem todos os outros vídeos, da Alemanha, e de Berlim, para você assistir. Muito obrigado galera, e uma boa viagem. E aí E aí